É a metralhadora 2 Você conhece o Margaro? O Luminotau, o meu grave tá batendo Geral tá dançando esse movimento É longe no paredão, a metralhadora voltou E meu voce de fuzilou E meu voce de fuzilou É a metralhadora, hein? Toma a falsetada, toma, toma a falsetada, vai! Toma a falsetada, toma... E meu voce de fuzilou Palsetada, toma, toma a falsetada, vai! Toma, 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 toma... É a metralhadora 2 Você conhece o Margaro? O Luminotau, o meu grave tá batendo O geral tá dançando esse movimento Tela de no paredão, a metralhadora voltou E meu voce de fuzilou E meu voce de fuzilou Toma, pão setada, toma, toma, pão setada, vai Toma, pão setada, toma E meu voce de fuzilou E meu voce de fuzilou Toma, 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 toma E meu vocejo fuzilou